Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Os Menor que do Morrão, tá no pique pra tacar, pra tacar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Mas quem vê cara, não vê coração, mas quem vê cara, não vê coração Eu tô de short, não dá pra tu ver, meu pirô durado Eu tô de short, não dá pra tu ver, meu pirô durado Você tá até piscando e meu pirô vai lentejar Talvez você tem piscar e meu pirô se lentejar Porque eles querem namorar, porque eles querem se beijar Então vamos pra metrô, então vamos pra você parar Porque eles querem namorar, porque eles querem transar Então vamos pra metrô, é essa aí Meio 9 e o couro come que tu tá cheio de tesão Vai, cê tá no meu palhaço, vai, cê tá no meu palhaço Vai, cê tá no meu palhaço, que, cê tá no meu palhaço Vai, cê tá no meu palhaço, que, cê tá no meu palhaço Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Os menor que do morrão tá no pique pra tacar, pra tacar, pra tacar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Mas quem vê cara, não vê coração, mas quem vê cara, não vê coração Eu tô de short, não dá pra tu ver, meu pirô durão Tô de short, não dá pra tu ver, meu pirô durão Você tá tão piscando e meu pirô valentejar Talvez cê tem piscar e meu pirô cê latejar Vê que eles querem namorar, vê que eles querem se beijar Então vamo pra metrô, então vamo com vá pro seu cara Vê que eles querem namorar, vê que eles querem transar Então vamo pra metrô, é essa aí Vem novinho, coro come, que tu tá cheio de tesão Oi, cê tá no meu palhaço, oi, cê tá no palhaço E aí DJ P7, mais brabo, cara escuta E aí Legenda Funk, original Pai, gelo, whisky, Red Bull, na banca não Pô, calma, calma, calma aí moleque, cê é doido Essa aí já foi, pai Mais um guerreiro da vida sofrido, olha como o moleque tá hoje O som nasce, uma juju na face, o moleque na brisa do doce Já subiu minha foto no Face, o iPhone vai descarregar Mais um pulso pra tec Felipe, avisa a hora de chegar Toda ocle que o moleque lança, a molecadinha gosta Sua loja lucra, morador usa, não continua de cê no moda Ela passa na favela, instigando todo mundo O alvo dela é os pincas Pum, vagulho, passos de ocre, Germaneo Hoje good, vou de la forte, vai se de milho com nóis Nós vai soltar O bigode, manda de red, oi, ade o Brake, ai Jack Dennis manda de gold Nós tá o odd, e o papai tá forte Hoje, passo de ocre, Germaneo Hoje good, vou de la forte, vai se de milho com nóis Nós vai soltar O bigode, manda de red, oi, ade o Brake, ai Jack Dennis manda de gold Nós tá o ódio, o Jorginho tá forte Mais um guerreiro da vida sofrido, olha como o moleque tá hoje O som nasce uma juju na face, o moleque na brisa doce Já subiu minha foto no Face, o iPhone vai descarregar Mais um pulso pra tec Felipe, avisa a hora de chegar Toda o óleo que o moleque lança, a molecadinha gosta Sua loja lucra, morador usa, não continua de dando moda Ela passa na favela e chega no todo mundo O alvo dela é os pica Vá fulho, passo de óleo, Germaneu Tô de Gucci, vou de laconte, mas se der milho com nós Nós vai soltando o bigode, manda de red, oi Ai de breque, ai, Jack Daniels manda de gold Nós tá o odd, e o papai tá forte Hoje, passo de ocreio, já ganhou Tô de gude, tô de lacote Mas se der milho com nós, nós vai soltar No bigode, manda de red, oi, ai de breque Ai, Jack Daniels manda de gold Nós tá o odd, o Jorginho tá forte Pum, vai Vai Pum, vai Pum, vai